Matéria nova, que eu fico preocupada em dar a matéria, e semana que vem nós vamos fazer a parte prática. Então, não se preocupe com isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu peço que vocês peguem o caderno, o livro de vocês, quem tem, quem não tem. Não está refletindo. Pede lá, Gilberto. É, nós vamos usar livro, tá? Deixa eu colocar aqui o livro. Eu vou espelhar o livro aqui, para quem não tem, né? Perdeu, Trocinha. Perdeu, Trocinha. O microfone. Deixa só eu colocar aqui. O livro da Iônica, para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Nós começamos a trabalhar o capítulo 8, lembra? Capítulo 8, o último capítulo, que fala sobre carnaval, né? Capítulo 8, é o último capítulo. Lá atrás, no final. Ah, vocês estão com o livro inteiro? Não, né? Livro separado. Página 128 do livro. Tchau, Carme, não é esse livro aqui, não? Tem um livro de arte, eu não sei se ele aqui. Ah. 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 Aí o que acontece Nesse livro Nesse capítulo Eu quero que vocês façam em casa O exercício Tá Desse capítulo todo Oh meu Jesus Capítulo 8 O exercício São três páginas Página 132 Anotem aí Página 136 Pessoal de casa Vai prestar atenção aí Pra gente corrigir na próxima aula 132 136 142 E 144 132 132 Até 143 Que é uma chata assim, né, Helen? Não Até 143 Dever de casa Que vocês vão fazer, tá? Vou usar o livro Esse negócio aqui na frente Atrapalha Te arrepete, por favor, de qual página até qual página? Espera só um minutinho, meu bem Oitavo ano Oitavo ano Acho Acho É 132 A 143 É É 132 Até 143 São quatro páginas, tá, gente? Tem gente pensando que é Assim Um mundo de exercícios Mas não chega nem aos pés De português Matemática História Geografia Chega nem aos pés Aqui já tá É Marcado da outra matéria Que eu tava usando lá na outra sala Bom É Agora nós vamos estudar hoje O capítulo 1 Vamos estudar agora Capítulo 1 Tá bom? Pode apagar a luz Tá? Fazendo favor Obrigada, tá? Nós vamos estudar agora O capítulo 1 Tá bom? Capítulo 1 Capítulo 1 do livro O ano era 8 anos Oh, meu Deus Só um instantinho, gente Só um instantinho Tem gente aqui com problema de comunicação Só um instantinho Tá bom? Obrigado. Meu Deus do céu. Agora é capítulo 1, meu amor. O homem, ele tem uma dificuldade. Menina, a mulher, ela é super... Aí depois eles reclamam. Que não querem que a gente tenha o dia da mulher, né? As mulheres são tudo safa, resolve tudo, né? Mas os homens ficam... Como é que é? Peraí, deixa aí. Fala sério esses homens. Estava ajudando um rapaz aqui, sabe, gente? Com umas dificuldadezinhas, sabe? Vamos lá, amores. Eu botei aula para gravar? Botei, né? Botei. Acho que eu botei. Eu acho que eu botei. Peraí. Botei. Botei. Vamos lá, meus amores. Eu acho que aqui é. Bom, agora eu quero que vocês peguem marca-texto, tá? Quem tem marca-texto, para a gente ir destacando os assuntos mais importantes. Ninguém se preocupa. Ai, Carmen, você não deu nota ainda nos trabalhos. Se não der tempo hoje, a gente dá aula semana que vem. Na semana que vem, é assim, não tem praticamente teoria. Vai ter muita prática, né? Porque eu já vou ter adiantado os dois capítulos do bimestre. Aí a gente vai ter muita prática. Então, a partir de semana que vem. Tá, e com relação a material, a gente vai usar muito material, assim, de recorte, colagem, de tinta. Aí o pessoal de casa, eu vou avisar com antecedência. Ou vou botar na plataforma, vou pedir a coordenação para avisar, tá bom? O pessoal de casa. E o pessoal daqui também. Vou avisar com antecedência. Gente, eu quero que vocês tragam isso, isso e isso. Ou para vocês eu trago. E o pessoal de casa providencia, já deixa ali. Porque aqui, para trazer pincel e tinta para mim, para vocês, é mais rápido. Eu tenho material todo. Não precisa nem vocês trazerem, né? Mas o pessoal de casa tem que comprar essas coisas todas, tá bom? Revista eu tenho, tesoura. Tesoura todo mundo tem, né? Para a gente recortar e colar. Faz coisas assim. Mas o pessoal de casa precisa providenciar com antecedência, tá? Por isso que eu estou falando. Bom, aqui nós estamos vendo uma imagem. Está escrito ali, divina arte. Nessa divina arte, está falando sobre o ambiente de arte que envolve religiosidade. Aí vai envolver religiosidade na música, no ambiente, no templo, né? A ornamentação do templo, nas esculturas que tem lá, né? Que é um tipo de arte também. Até mesmo na ornamentação das portas, das janelas. Isso no Brasil e fora do Brasil, tá? Então, vamos ver agora aos pouquinhos. Deixa eu diminuir aqui a página para a gente poder ir vendo. Aqui ninguém precisa se preocupar com religião, não, tá? A gente vai falar só da ornamentação. Aqui eu já comecei a sublinhar lá na outra página, aí fica gravado. Na outra turma, aí fica gravado. Então, vocês já vão sublinhando aí, tá? Enquanto eu vou lendo, tá? Pessoal, pessoal de casa também. Entre o céu e a terra. Muitas vezes, na história, a arte foi utilizada como uma maneira de expressar crenças e religiosidade. Em diversas culturas, em diversas culturas, obras artísticas foram produzidas como uma forma de cultivar espiritualidade e de transmitir ensinamentos religiosos. Por isso que eu pedi aí para vocês sublinharem essa parte, tá? Eu tenho um vídeo sobre esse assunto, mas a gente está com problema de áudio. Tanto com o pessoal de casa, que fica travando, quanto o pessoal daqui, tá? Ah, entendi. É, porque se eu deixar só para o pessoal de casa, o pessoal de casa ver e ouve, e vocês não, né? O ideal seria todo mundo assistir, né? Mas, assim, eu vou ver com o Gilberto uma maneira de a gente interagir em casa e aqui. Mesmo que eu passe o link para o pessoal, eles veem em outra hora e vocês vejam aqui, né? Porque é muito legal o vídeo, a explicação, né? E a gente sai ganhando, porque tem muita coisa que não tem no livro também, né? Muitas informações, tá? Bom... É, dá para fazer isso, mas aí você tem que tirar o fone da caixa do computador. Aí a galerinha vai escutar. É, melhor. Eu vou ver essa parte também com o Gilberto. E depois eu vou trazer os vídeos, cada um mais legal. Aqueles que eu mandava para vocês ano passado, né? Mas outros, né? De acordo com o tema do livro, né? Vai aumentando o nível, né? Olha só a beleza desse templo islâmico. Os islamitas, eles acreditam em Buda, né? São budistas e sabem, né? Que são homens bombas, né? Todo mundo sabe essas coisas doidas, né? Porém, ao mesmo tempo, alguns que não são tão fanáticos, né? Religiosos, eles têm o hábito de fazer as orações deles num lugar assim, amplo. Tem que ter tapete, ó, no chão. Cada tapete, um é diferente do outro. Nunca os tapetes são iguais. Estão sempre peças únicas. E a ornamentação sempre é muito bonita, tá? É assim, não parece uma igreja. Aí o pessoal da outra turma estava perguntando. Professora, eles sempre fazem oração aí nesse lugar? Não. Às vezes, eles têm que fazer uma oração várias vezes do dia. Eles têm que ficar com a cabeça voltada para um ponto específico. Onde fica a mitra maior, né? A igreja maior deles. E eles têm que ter um... Eles andam sempre até com um tapetinho. Aí, coloca aquele tapete no chão, ajoelha, já com a cabeça bem encostada no chão. Aí, depois, faz as orações dele. Depois, para e vai fazendo as atividades deles. Vocês já viram alguma cena assim, né? São os islamistas. Eles são muito radicais, né? São meio que homem-bomba, né? A gente já conhece. São radicais demais. Bom, aí aqui tem o candomblé e tem o hinduísmo. Qualquer religião ou seita prepara um lugar para as orações. Qualquer lugar desses, tá, gente? Qualquer tipo de religião. Bom, aqui o homem e o universo. Eu quero que vocês sublinhem esse parágrafo, por favor. Aqui, enquanto você sublinha, eu vou lendo, tá? A arte pode ser um exercício de espiritualidade e paciência, como acontece com os monges que praticam o budismo tibetano. Com areias coloridas, eles fazem grandes círculos denominados mandalas. Sublinhem isso, tá? Que isso vai cair na prova, tá? Nós não temos ainda, não temos teste. O teste serão os trabalhos. Mas a prova vai ter, tá? Para realizar essa arte sagrada, eles passam por treinamentos e estudam filosofia e arte. Assim, os monges podem se reunir em um trabalho minucioso e complexo, que contém diversos desenhos, figuras geométricas e símbolos budistas compondo o interior do circo. Esses dois parágrafos, tá? Que são para sublinhar. Vocês estão vendo aí na foto, os budistas, eles dedicam parte do tempo deles, não todos, tá? Alguns que são especialistas nessa parte de arte, para fazer essa mandala. A mandala, ela pode ser em formato circular, ou ela pode ser em formato quadrado. Mas ela sempre começa do meio para fora. Vocês estão vendo aí que eles já fizeram o meio e já estão finalizando a parte de fora. Tá? Sempre. Então, a mandala, ela existe há muitos anos, desde os povos primitivos. Os incas, as tecas, maias, já faziam mandalas, tá? Os indianos, vários povos antigos, sempre com o intuito da religiosidade. Porque nós sabemos que o círculo, né? É uma figura completa. A linha, ela se fecha e não tem nenhuma abertura, né? E é o símbolo da perfeição. Que eles remetem a Deus ou os deuses que eles acreditam. Vamos lá. Mudando de página. Aqui na página... É 11, né? A página. É... Ai, gente, isso aqui dá um... Incomoda. Aqui nós temos a rosácea. Todo mundo já deve ter visto uma rosácea. Rosácea é uma janela redonda. Mesmo que não tenha na sua casa, você já viu na casa de alguém, né? Essas rosáceas, elas têm o vidro enfeitado, às vezes a grade enfeitada, né? Às vezes é simples, tá? Porque quanto mais enfeitada, mais, ó, cara é. Tá? Isso. Quanto maior também, mais... É, mais cara é. Quanto mais colorido o vidro, mais caro é. Tá? Por que que mais caro é? Porque dá trabalho de fazer. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um... Um slide pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. É, eu vou ler ele todo agora, você já sublinha aí, tá? É um trabalho que vocês vão fazer em casa, né? Vão começar aqui, se não der tempo, terminar em casa. As janelas de vitrais mais antigas do mundo foram encontradas na Catedral de Augsburgo, na Alemanha. E datam de cerca de 1065, no período românico. No entanto, a era gótica foi a que levou a arte do vitral à perfeição, explorando as oportunidades das grandes áreas preenchidas pelas janelas, pelas janelas conquistadas pela arquitetura gótica. A área total da vitral da Catedral de Charcos, por exemplo, equivale a mais de sete quadras de tênis. As janelas de vitral foram desenhadas como um mosaico. São pedaços de vidros coloridos que compunham os desenhos. O vidro era retirado de grandes folhas na forma desenhada, reunindo sobre uma mesa. E, então, colocada com tiras de cobre. Os detalhes mais sofisticados dos desenhos, como o rosto, eram pintados em vidro com tinta de esmalte escura e queimados no forno antes de serem adicionados no vitral. Nas igrejas, os desenhos sempre retratavam passagens da Bíblia, mas também foram incluir retratos ou referências de patrocinador da janela em relação às pessoas físicas ou uma associação de comércio, comerciantes. Por exemplo, ali na igreja, ali no Paraíso, todas as janelas têm, aqui no Paraíso e lá no Porto Velho, em todas as igrejas tem um vitral com uma cena da Bíblia e embaixo está escrito assim, doado pela família Gomes, doado pela família Souza, doado pela família Albuquerque. Por quê? A família juntou um dinheiro e comprou e deu, porque é caro, não é barato. Então, quando eles estavam construindo a igreja, falaram, olha, precisamos de um vitral com a cena, uma cena lá do Novo Testamento. Aí a pessoa falou, o valor é X, alguém pode doar? Aí a família Gomes, por exemplo, doou, aí em homenagem a essa família que doou, eles colocaram o nome. Será que todo mundo dá o dinheiro e o dinheiro? Pode ser também, mas nem todo mundo tem, né? Tem gente que prefere a família toda doar, tem posses, né? Prefere doar. E aí o que acontece? Quando o sol bate, geralmente de dia que dá para ver melhor. Assim, a iluminação é muito linda, muito linda mesmo, né? À noite você não vê, fica escuro, né? Você não vê os detalhes. Mas de dia, quando o sol bate, é muito lindo. Aqui já temos outro tipo de arte, que também é revelado por religiosidade, tá? Aqui nesse teto, pintado por Michelangelo, lá na Itália, na Capela de Sistina, tá? É, sublinhar. Aqui é o Michelangelo, ele... É... Levou quatro... Pode falar. É para sublinhar tudo? É, para sublinhar. Os três Faragos, meu querido. Ele levou quatro anos para fazer essa pintura. Eu até que achei que ele demorou pouco, né? Eu achei que se fosse eu, ia demorar mais tempo, né? Ele fez trezentas figuras da Bíblia. Trezentas. Incluindo o Antigo e o Novo Testamento. Desde Gênesis, da criação do mundo, até Apocalipse. Né? Então, várias cenas, trezentas cenas. Muita coisa, né? Michelangelo. E é... Deitado, né? E, assim, tinha um andame alto e ele fazia o desenho deitado. Então, imagine o incômodo que era. Devia ter doído as costas. Para ir ao banheiro, comer alguma coisa, tinha que descer àquela altura. É... A tinta devia ter cair no rosto, no corpo, na... Atrapalhar ele. Muita coisa, né? Para ir ao banheiro. Com certeza. Aí, aqui, ó. Aqui embaixo está dizendo o seguinte, ó. O teto da Capela Sistina é um exemplo típico da arte renascentista, movimento artístico que aconteceu no século 14 e 15, na Europa. equilíbrio, simetria e racionalidade eram tidos como critério da beleza para a produção de uma obra. Nesse período, o ser humano passa a ser a figura central e considerada a criação suprema de Deus. aqui, ó. Vocês têm mais ou menos uma noção. Começou mais ou menos no ano de 1508 e terminou 1512. Fala, meu amor. Quem o chamou? Essa daqui é bem conhecida. Essas cenas aqui são bem conhecidas, né? Vocês, ó. Esse do... A criação de Adão, né? Com essa mãozinha aí, né? O dedinho unido Deus e o homem, né? Todo mundo conhece essa daí. Isso faz parte das 300 imagens que ele pintou. E ele não pintava sozinho, tá, gente? Quer dizer, ele pintava sozinho. Ele tinha ajudante só para montar o andaime, misturar a tinta, para ampliar o desenho, mas o resto era ele que fazia, tá? No Brasil, também, tivemos alguns artistas importantíssimos. Aqui nós tivemos o mestre Ataíde que fez a mesma coisa que o Michelangelo, tá? Só que ele fez uma capelinha menor um pouquinho, né? e pintou no teto também. Só que, em vez de ser laje, assim, né? Era telhado de madeira. Vocês estão vendo aí, ó, as tábuas, né? Os pedaços das tábuas, né? Assim, eram pedaços de madeira. Ah? O mestre Ataíde. É. O mestre Ataíde, né? que fazia essas pinturas. Aí, sublinhem aí, falando sobre o mestre Ataíde também. Vou beber uma água aqui, porque minha garganta já tá seca. olha, a garganta da gente fica sequinha, a gente fala tanto, parece que a máscara impede da gente, sei lá, impede tudo, né? Até o vírus, graças a Deus. Mas, a gente não pode reclamar, mas incomoda, incomoda, né, gente? Meu Deus do céu. É, a gente dá graças a Deus que tem, pelo menos, uma maneira de se proteger, né? Do vírus, mas que incomoda muito. Meu Deus do céu. Eu tava falando pro pessoal da outra turma, que eu tenho uma colega que trabalha num... como recepcionista, né? Numa... no centro médico infantil e ela, de sete da manhã até cinco, mais ou menos, da tarde, tem que ficar de máscara, duas máscaras, luva e tudo, viseira, minha colega. E aí, eu encontrei com ela na rua, ela tava ferida no rosto. Porque ela bota duas máscaras, aquele elástico o dia inteiro, né? Aí tem que ficar mudando. Aí tava com ferida aqui em cima, assim, ferida aqui no rosto, de tanto ficar com a máscara, porque tem algumas... alguns tecidos de máscara, né? Que causam alergia pras pessoas, né? Porque a nossa pele do rosto é muito sensível, né? Essa área do olho aqui também, né? Mas glória a Deus por isso. É, ainda tem a viseira ainda, né? O pessoal se cuidar, né? Bom, aqui na próxima página, nós temos o Aleijadinho. Sublinhem aí. Por que ele tem esse apelido, Aleijadinho? Porque ele tinha uma deficiência, né? Esse primeiro parágrafo aí. Hoje em dia, a gente não usa essa... E fulano é aleijado. A gente não usa isso, né? Porque ofende muito, realmente ofende, né? Fulano é deficiente. Mas naquela época usava, quando a pessoa tinha alguma deficiência, dizer que ela era aleijada, tá? E ficou esse apelido. Se você falar deficientinho, ah, o deficientinho, ninguém vai saber quem é. Se falar aleijadinho, todo mundo vai saber quem é, tá? Quem era ele? Como vimos, aleijadinho é o apelido de Antônio Francisco Lisboa. Ele era um escultor e arquiteto nascido em Minas Gerais. Ele foi um dos personagens personagens mais importantes para a história da arte brasileira. Recebeu o apelido de aleijadinho devido a uma doença que atrofiou seus membros, tanto as mãos e os pés. Ele andava num carrinho, tipo esses carrinhos de rolemã, tipo skate, né? Ele andava naquilo. As pessoas se arrastavam no chão, porque ele andava normal. Aí ele teve essa doença, foi atrofiando, atrofiando, e não conseguia mais segurar, não conseguia mais andar. O artista... Isso aí, mas isso não impediu ele de trabalhar. O artista chegou a amarrar instrumentos de trabalho em seu braço para esculpir. Faleceu em 1814, mas deixou um patrimônio artístico composto por obras arquitetônicas, esculturas e entalhes que podem ser apreciados em várias cidades mineiras. Aqui temos uma obra dele, que faz parte da coleção dos Doze Apóstolos. Aqui é uma... pedra sabão, né? A pedra sabão é uma pedra, assim, mais fácil, mais molinha, vamos dizer assim, de esculpir, tá? Gente, você imagine a pessoa sem movimento na mão fazer um negócio desse. É dom de Deus. Foi ele que fez. É dom de Deus, né, gente? Olha isso. Olha a perfeição do rosto, cabelo. Olha os detalhes das roupas. Amarrava aqui um instrumento pontiagudo e na outra mão um martelinho. Amarrava. Aí ficava batendo e fazendo. Você imagine, gente. Às vezes, falando por mim, tá? Eu, com as duas mãos, não ia conseguir fazer. Eu, eu, Carmen, não sei vocês, mas eu não consigo fazer isso. Eu, Carmen. Renan tá dizendo que não consegue nem fazer um boneco de pauzinho quanto mais isso aí. É, você imagina. Vou passar. É, aí, ó, estamos vendo aqui a igreja onde tem as 12 peças. Tem também, é, lá em cima da igreja, né, os detalhes. Em cima da porta também. Tudo isso foi ele que fez. Aqui é o lugar de guardar peças. Aqui, eu quero que vocês destaquem. um homem chamado Sebastián Já, Bá. Era mais conhecido como Bá. É, um cara que tinha uma facilidade incrível para tocar instrumentos musicais e fazia muita música religiosa. Sabe quando você entra num lugar e tá tocando aquela música? Ninguém tá cantando, só tá tocando aqueles instrumentos, né? Por exemplo, quando a gente tá muito bem dentro da nossa casa e passa um carro do gás, tananananananananananananananana, eles pegaram essa música e botaram no carro do gás. Só que essa música é música clássica. Hoje em dia, a gente não aguenta nem ouvir. Quando a gente coloca, vai ligar para um lugar para esperar a ligação, né? Ah, vou marcar uma consulta. Eles botam aquela musiquinha. Estão querendo arrasar com a música clássica. Para a gente ficar enjoado, né? Mas não é isso. A música clássica, ela é para vários momentos, inclusive um momento religioso, tá? Aí aqui vem o coral gospel, né? Aí acaba o assunto aqui, tá? É, acabou... É, aí acaba o capítulo... Aí acabou o capítulo 2. O que nós vamos fazer? Eu vou passar o dever de casa, rapidinho. Trabalho. Ui! Tem algum... Vou passar um trabalho... Sabrina? Eu tô... Não tô entendendo mais você. Eu tô entendendo mais você. Ah, eu vou passar um trabalho no caderno de desenho. Fala. Ai, que fofo! Sim, senhora. Vou mostrar aqui pra vocês já, já. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa, rapidinho. Vou mostrar pra vocês o trabalho que eu quero que vocês façam. Daniela, o sexto lembro. Daniela, a minha mãe. Olha só, pessoal. Aqui, vocês estão vendo... Amores... Aqui vocês estão vendo o vitral. Vitral, o sexto ano. Vitral, o sexto ano. Vocês estão vendo o vitral, a técnica do vitral, o trabalho que dá fazer... Ai, meu Deus. Esse microfone ainda lá. Não, pode deixar aberto. A técnica do vitral já tá acabando já a aula. A técnica do vitral, ela é muito, assim, trabalhosa. Como se fosse um quebra-cabeça, né? Que a pessoa tem que fazer. E com essa ferragem toda, a armação. e depois colocar os vidros ali encaixadinho, como se fosse um quebra-cabeça. Mas, no caso de vocês... Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Simples, né? Eu quero que vocês desenhem e pinte. Ninguém vai fazer nada assim difícil. Então, vocês vão... Vocês podem pesquisar na internet, se vocês quiserem, algum vitral diferente desse. Muita gente gostou desse aqui, ó. Desse dois aqui. Tá muito apertada? Dá pra aguentar um pouquinho? Só pra eu acabar de explicar? Carmen, qual é o trabalho do caderno de desenho para a semana que vem? Vocês vão fazer um vitral. Pode ser... Sem vidro. Desenho. Desenhar, claro, né? Aqui, ó. O pessoal tá dizendo aqui em casa que tá suave o trabalho. Bem suave. É, deixa eu mostrar aqui na internet pra vocês verem. O pessoal... Mas pode usar um daqueles exemplos, né, Carmen? da palavra suave, eu sei o que que significa. Agora, se tem outro sentido, eu não sei. Carmen, então pode usar aqueles exemplos, né? É, vou mostrar uns exemplos rapidinho. Um daqueles que você mostrou no slide, pode usar também? Deixa eu só... Deixa eu só mostrar aqui. Fala, meu bem. Vai lá, vai lá. Olha só, meus amores, vou mostrar aqui rapidinho. Olha só, aqui na internet tem vários vitrais, vocês estão vendo aí, né? Tem fácil e difícil. Ó, vocês vão escolher um, vão desenhar e pintar. A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção que faz parte do vitral o contorno preto bem grosso que representa o vidro. Ó, o vidro não, o ferro e dentro colorido, tá? Olha aí, ó. Vocês estão vendo que em todos eles tem um contorno preto bem grosso, estão vendo? Ó. Carmen, eu vou escolher um bem simples, tudo bem. ó, tem cada um mais lindo que o outro. E bem simples. Oi, meu amor. Coisas bem simples, tá? Vitória. Tá entendendo, né, meu bem? O que é pra fazer, né? Ó. Tira, você é muito boa. Aí depois vocês escolham aí e façam no caderno de desenho que eu vou ver tudo isso semana que vem, tá bom? Qualquer desenho. Certo? Não precisa chamar. Eu tô falando que eu não tô fazendo nada de rastro. Tá? Quando fazia... Fala, meu bem. O vidral com o seu rosto? O vidral com o seu rosto? Nossa, se você conseguir fazer, show de bola. A colega aqui perguntou se pode fazer um vidral com o rosto dela. Eu falei, se pode, ué. Quem conseguir, beleza. Vou interromper aqui a gravação que bateu o sinal, tá, meus amores? Semana que vem a gente não vai ter aula assim, é... No livro.